Olá, turminha do quinto ano, Tia Lorena mais uma vez gravando uma aula de matemática. Tenho certeza que o dever de casa foi show. Nós vamos fazer a correção, tá certo? E vamos dar continuidade hoje também em sólidos geométricos. Ou seja, nós vamos revisar ainda mais o nosso conteúdo, tá bom? Vou começar a correção pelo dever de casa, ou seja, páginas 7.3 e 7.4. Na primeira, ele pede para você indicar o molde que gera o sólido geométrico indicado. Gente, vocês fizeram isso aqui. Muitos até me mandaram uma foto deles montado, não foi isso? Então vocês vão tirar de primeira, olhando para esses três moldes. Qual representa o cubo? Claro que é esse, primeira figura. Vou marcar. Até aí tudo bem? Na segunda, né, que está pedindo o cilindro, olhando para as três imagens. Claro que eu vou saber que é o molde do meio. Coloquem um certinho, hein? Continuando. Na terceira figura, eu também peço o molde. Gente, se eu perceber, a minha base, né, é quadriculada. Olhando para essas três, claro, é óbvio que é a do meio. Até aí tudo bem? Na pirâmide. Gente, se a minha pirâmide tem a base, né, a base quadricular e eu estou vendo que ao redor dela é um triângulo, olhando para as três imagens, claro que vai ser a primeira. Até aí tudo bem? Todo mundo conseguiu? Rapaz, esse quinto ano é bom. E a última, né, observando aqui as três imagens, eu vou observar. Tia Lorena, eu vou conseguir como? Já sei aqui que a minha lateral, como ela está em pezinha, né, é um triângulo. Olhando para cá, vendo que a minha base, né, ó, a minha base é um retângulo. Onde é que eu tenho uma base retângulo, gente? Na do meio. Show. Página 73, corrigida. Vamos para 74. Na 74, onde muitos tiveram dúvida, que não era para ter, era só observar. Observe o molde. O molde aqui, nessa primeira imagem, está desmontado. Porém, eu estou indicando, né, estou indicando os centímetros de cada molde, de cada parte. Ele foi utilizado para construir esta caixinha. Está aqui a caixinha. Quais são os valores da letra A, da letra B e da letra C? Gente, vamos começar pela letra A. Eu estou vendo que a minha letra A é o quê? A minha base. Não é isso? Vou botar aqui, ó. A é igual. Olhando para a letra A, sabendo que é a base, olhando para a figura, quando a figura está totalmente sem montar, eu vejo que essa é a minha base, ó. É a parte de baixo, né? E a parte também que fica em cima, ó. Então, ela mede quanto? Dezoito centímetros. Eu tenho certeza que você acertou. Vírgula. Vamos para a minha letra B. A minha letra B, eu percebo que é o quê? A minha base lateral. Ó. Lateral da minha caixinha. Se é a lateral, tia Lorena. Opa, deixa eu voltar aqui. Se é a lateral. Se é a lateral. Se é a lateral. Você vai observar que é o que está de lado. Vou até baixar aqui mais um pouco, ó. O que que está do lado? Né? O que que eu consigo perceber que está do lado? Olha aqui, ó. O que que está do lado? Para fazer a minha lateral. A minha face plana. Vinte centímetros. Então, o B é vinte centímetros. Gente, se eu já coloquei exatamente duas medidas. A letra C, né? Que é a minha parte final. Vai valer quanto, gente? Dez. Dez centímetros. Segunda questão corrigida. Vamos para a terceira. Terceira questão. Considere o sólido geométrico abaixo e responda o que se pede. Eu vou apenas observar. Ó. Observa ele. Letra A. Qual é a forma das faces do paralelopetro? Gente, face. Ó. Qual é a forma da face? Que sólido é esse? É um retângulo. Então, qual é a forma? Retangular. 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 Até aí, tudo bem? Letra B. Quantas faces ele tem? Tem quantas, gente? A gente já sabe. Seis. Seis faces. E na letra C. Por que esse sólido é chamado poliedro? Tia Lorena já falou. Porque tem todas as faces planas. Pois, todas as faces são planas. Ok? Tarefa de casa corrigida. Agora nós vamos diretamente para a nossa atividade de classe. A nossa atividade de classe, deixa a Tia Lorena apagar aqui, vai ser da página 7.1 e da página 7.2. Lembrando, gente, que nós vamos apenas, né, revisar o nosso conteúdo. Nós também vamos falar de sólidos, porém um pouco diferente, que é o paralelogramo. Aqui está ele, ó. Página 7.1. Tia Lorena vai estar explicando. É interessante que você observe, né, porque através da observação das figuras, eu consigo resolver a minha atividade. Tá bom? Vamos lá. Um paralelogramo é um quadrilátero. Gente, por que que é um quadrilátero? Porque tem quatro lados, né? Em que ambos os pares dos lados opostos são paralelos. Ó, esse é paralelo a esse. Esse é paralelo. Tia Lorena, eu não sei o que que é paralelo. Igual. Vou dar um exemplo desse, ó. Então, você observa que esse lado é igual a esse. E esse é igual a esse. Então, isso é paralelo, tá? Então, para ser paralelogramo, tem que existir ambos paralelos. Tá certo? Continuando, veja alguns exemplos de paralelogramos e exemplos de polígonos que não são. Às vezes você confunde, né, porque o paralelogramo tem quatro lados. E você acaba se confundindo. Na verdade, não é isso. Né, eu consigo observar nessa primeira parte aqui, esses quatro aqui em cima, que tá aí no seu FA, que são paralelogramos. Por quê? Porque tem lados paralelos. Ó, ok até aí? E já aqui embaixo eu tenho figuras que também tem quatro lados, porém não são paralelos. Tia Lorena me explica, ó. Esse é igual a esse. Porém, esse não é igual a esse. Ó, esse é menor e esse é maior. Certo? Então, para ser paralelogramo, precisa ter lados paralelos. Até aí, tudo bem? Gente, tendo essa explicação, você vai pra atividade. Olha o que que tá pedindo a questão. Desenho dois paralelogramos. Eu tenho um exemplo aqui. Não é isso? E duas figuras que não são paralelogramos. Eu também tenho um exemplo aqui. Então, já tá a resposta aí. Você vai conseguir fazer sem ajuda de ninguém. Até aí, tudo bem? Já na página 7.2, né? Também vai falar também sobre sólidos geométricos, né? Porque sempre a gente vai ficar revisando essa matéria. Tem o seguinte. Quando os artesãos, isso aqui é antigamente, né? Utilizando objetos de antiguidade. Produzem suas peças. Muitas vezes, as figuras geométricas surgem naturalmente. Observe algumas peças de cestaria. Identifique que figuras geométricas ali presentes. Gente, aqui eu observo que é o quê? Um vaso. Concordam? Porém, ele pergunta que figura geométrica eu observo. Ah, deixa eu olhar aqui em cima um cilindro. Não. Por quê? Eu não vou pegar a parte inteira do vaso? Então, eu vou observar. O que que eu observo aqui nesse vaso que tem de sólido geométrico? Só em observar, tá bem aquele, ó. Aqui eu tenho outro. Aqui outro. Aqui outro. É o quê, gente? Um triângulo. Então, figuras geométricas. Triângulos. Após eu colocar as figuras, eu posso até citar aqui embaixo o que que é. Eu encontro triângulos e o vaso é circular. Tia Lorena, por que que ele é circular? É só eu observar a lateral dele. Então, é isso que você vai fazer nas questões seguintes, tá certo? Nos outros itens, né? Eu vou observar isso se eu der um exemplo, tá, gente? Aqui embaixo, ó. Olha aqui. O sólido geométrico que a Tia Lorena ensinou hoje. O que que é isso? Com lados paralelos. Paralelo, ó. Você já sabe. Isso aqui também é o quê? É um vaso. Você já sabe também. E aqui embaixo eu tenho um sexto. Esse sexto, olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Opa! Como é o nome do sólido que tem seis lados? Ex. Você sabe. Você vai colocar aqui e vai colocar que isso aqui é uma sexta feita em formato hexagon. Não sei. Eu vou dizer a resposta, né? Por hoje nossa aula termina. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Até a próxima!